O deputado federal Eduardo da Fonte é autor do projeto de lei que inclui automaticamente todos os beneficiários do programa Bolsa Família na tarifa social de energia elétrica. Eduardo da Fonte também é autor do projeto que torna mais barato o preço de medicamentos contínuos ao isentar impostos como PIS, CONFINS, PASEP e ICMS. Legenda Adriana Zanotto